MÚSICA 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 Hoje sobre Ele, somente dele o meu coração Como verás, enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti MÚSICA Então me verás, em santidade e adoração MÚSICA Mas eu só vejo, somente dele o meu coração MÚSICA 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 Vir-me nas promessas Sempre vejo assim Purificação do sangue para mim Vem na liberdade Em Jesus sem fim Vir-me nas promessas De Jesus Vir-me 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 nas promessas De Jesus Oh Cristo Vir-me Vir-me Sim Vir-me nas promessas De Jesus Vir-me nas promessas Do Senhor Jesus Vem amor ligado Com a sua cruz Cada dia mais alegro Vem na luz Vir-me Vir-me nas promessas De Jesus Vir-me 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 nas promessas De Jesus Vir-me 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 nas promessas De Jesus Oh Cristo Vir-me 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 nas promessas De Jesus Vir-me 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 Glória a Deus, podeis assentar Se as águas do mar da vida Querem te afogar Segura na mão de Deus Se as tristezas dessa lida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não morres para trás Segura na mão de Deus e vá Se a jornada é pesada E te cansa a caminhada Segura na mão de Deus, mão de Deus e vá Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não, 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 não tem mais Segue adiante e não volve para trás Segura na mão de Deus e vá Não, 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 não tem mais E o Espírito do Senhor Sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não, 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 não Não tema, segue adiante E não volte para trás Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Aleluia Queremos Glória a Deus Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste 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 de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim, Ele não desiste. Glória a Jesus, graças a Deus, vamos cantar e a nossa alma vai vibrar de alegria. Esse é o sustento da nossa alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixou o céu pra me encontrar Aqui não é o seu lugar, o amor assim, o mundo não conhecer. Naquela cruz se entregou O seu perdão me alcançou O amor assim, o mundo não conhecer No altar de adoração No altar de adoração Seja sempre exaltar Jesus, filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar Jesus, filho de Deus Jesus, filho de Deus Tu és Jesus, filho de Deus Pegou em meu lugar Pegou sobre si Pecado e dor Pegou sobre si Venceu a morte E ressuscitou Ressuscitou O amor assim 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 Ele vai ser Ele vai ser O amor assim O amor assim Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso és Que não há nada que apague o Seu amor A cruz me libertou, a cruz me libertou A cruz me libertou, a cruz me libertou No altar de adoração, seja sempre exaltado Deixou a Sua glória, morreu em meu lugar No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a Sua glória, morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Vamos ficar de pé Para a leitura da palavra de Deus Quero dizer que a Santa Ceia não é esse domingo É no outro Domingo é dia 30 Não sei se esse mês é de 31 Então segunda-feira é 31 E terça é primeiro Primeiro de abril Dia 21 de abril Nós noivamos E eu não esqueço Eu dizia muito Que Tiradentes quis morrer E nós tivemos desejo De nos casar Glória a Deus 21 de abril É uma data que eu não esqueço Vamos ler O chamamento de Gideão Então veio O anjo do Senhor E assentou-se debaixo do carvalho Que está em Ofra Que pertencia A Joás E Gideão E Gideão O seu filho Estava Malhando trigo No lugar Para Pôr A salvo Dos medianitas Então o anjo do Senhor Ele apareceu e lhe disse O Senhor é contigo Homem valente Noutra tradução diz O Senhor é contigo Homem valoroso Você é valoroso? Glória a Deus Você é valorosa? Glória a Deus Você se casou Para ser feliz E a Bíblia diz Que Deixa o homem Seu pai E sua mãe E unir-se a A sua esposa Ajudadora Jesus Falou muito isso Deus Falou muito isso De mulher Ajudadora De mulher Verdadeira Que não tenha Mentira No seu coração Mas seja Um coração Aberto Para Deus A Bíblia diz Que nós somos Uma carta Glória a Deus Podeis assentar E respondeu-lhe Gideão Ai Senhor meu Se o Senhor é conosco Por que nós Nos sobreveio Tudo isto E que é feito De todas as suas Maravilhas Que nossos pais Nos contaram Dizendo Não nos fez O Senhor Subir do Egito Porém agora O Senhor Nos desamparou E nos entregou Nas mãos Dos medianitas Então se virou O Senhor Para ele E disse Vai nessa Tua força E livra Israel Das mãos Dos Medianitas Porventura Não enviei-te Eu E ele lhe disse Ai Senhor Como que livrarei Israel Este é a minha família É a mais pobre Em Manassés E eu o menor Da casa De meu pai Tornou-lhe o Senhor A encorajá-lo Dizendo Já que eu estou Contigo Ferirás Os medianistas Como se fosse Um só homem Glória a Deus Deus encorajando Gideão E ele sempre dizia Mas eu não sou capaz Quase todas as pessoas Que foram chamadas Se refere a isso Eu não sou capaz Eu sou a menor Da família A minha família É pobre Mas Deus Enriquece É só você Saber destruir Ou seja Construir A sua vida Como marido Como mulher E o Senhor O apoia Eu me lembro Nunca sai da minha cabeça O que eu sofri Logo após O casamento Porque o pastor Ciro Sempre dizia assim Olha Eu não tenho nada Não tenho salário Eu não tenho nada Mas eu pensava Que alguma coisa Ele ainda tinha Mas não tinha nada Irmãos Nem um garfo Nem um prato Nem uma xícara Então Uma senhora Deu uma jarra Com duas xicrinhas Pequenas E nós tomávamos O leite O café Naquela xícara Aquela igreja Sabendo que o pastor É esforçado Construir uma grande igreja Sem ter salário Não tiveram coragem De dizer ao pastor Aqui uma meia dúzia De cueca Uma meia dúzia De toalha Não teve Liderança Eu fiquei tão triste Mas como Deus Disse pra Gideão Vai na tua força E eu fiz assim Vou na minha força Não tinha nada Pra almoçar Vou na minha força Uma casa simples Mas eu inserava E tinha as coisas Tudo arrumadinha Uma vez os pastores Chegaram lá E disseram A sua casa é pequenininha Mas é muito arrumadinha Um dia eu mudava De lá pra cá De cá Eu tinha amor Na minha casa É obrigação Da esposa Tratar Eu sou Esposa E mãe Eu digo sempre Ao pastor Ciro Eu continuo Do seu lado Meu velho Porque a minha mãe Me ensinou assim Desde seis anos Eu passava Roupa no chão E engomei Muitos ternos De linho Muitas camisas E lavei E lavei Uma camisa Do pastor E engomei O colarinho E deixei Dobradinha Pra ele Em cima Da cama Ele ficou Admirado Eu não tinha Nada Depois de três meses Eu engravidei E como Esta gravidez Eu fiz as roupas Das minhas Crianças Com o resto De camisa Do meu cunhado Eu virava De cima Pra baixo E fazia Vestidinho Pra Raquelzinha De golinha De lese Foi com esse Que ela foi Sepultada Vários Cazaquinhos Várias Roupas Eu Pegava as calças Do pastor E de baixo Pra cima Eu fazia Macacãozinho Pro cirinho Bordava Aqui no peitinho E Fui levando A minha vida Viemos Pra cá E continuou A necessidade Nós Tinha Uma Cadernetinha Que Comprávamos No bar Da frente Mas era Comprado Um pedacinho De linguiça Que eu Não como Mas Tinha Cida Tinha O pastor Chegava Muito Pastor De fora E eu Às vezes Ficava Numa Saia Justa Teve Uma Convenção E o pastor Falkner E o pastor Tavares E o Josué Almoçaram Na minha Casa Eu preparei Uma carne Depois Coloquei A batata Senão Ela se Desfazia Tudo Pus Pus Na mesa Uma salada De alface E tinha Uma irmã Que me dava Isso Olha Eu venci Aleluia Com Com 50 anos É que eu Comecei A comprar Apartamentos Velhos E Reformar E Deus Me deu Sabedoria E meus Negócios Davam Certo Mas eu Não Desprezava O Israel É o de Deus Que é a igreja Do Senhor Eu A Bíblia diz Cuida de ti E da doutrina Fazendo assim Salvarás a ti mesmo E a todos Que te cercam Cuida de mim E eu cuido Da doutrina Então o Senhor Disse E ele Disse Ai Senhor Meu Com que Livrarei Israel Eis que A minha Família É a mais Pobre De Manassés E eu O menor Na minha Casa Ou na Casa De meu Pai Tornou-lhe O Senhor Já que Eu estou Contigo Ferirás Os medianitas Como se fosse Um só Homem Deus Reservou Vieram Muitas Pessoas Para Batalhar Com os Medianitas Mas Deus Disse Assim Trezentos Homens Te Basta E ele Foi na Sua Força E matou Os medianitas Inimigos De Israel Como se Fosse Um só De Tão Fácil Ele Ensinou Quando eu Tocar A trombeta Você Toca A trombeta E é A união Que se faz A força Nunca o pastor Me deu Dez reais Nunca As vezes Eu tinha Uma gorjeta Eu mandava Na esquina Comprar A bolachinha Para mim E uma vez Tinha uns pés De laranja No quintal Eu apanhei As laranjas Pus Numa cestinha E mandei Um menino Vender Foi o meu Primeiro Dízimo Foi daquelas Laranjinhas E eu Trouxe Naquela Época Cento E Vinte Mil Que hoje É muito Dinheiro E entreguei Na mão Do pastor Ciro E ele Negociou Comprou Um colchão Para nós Dormíamos No chão E eu Nunca Reclamei Eu Eu Sabia Que eu Servia Um Deus De maravilhas E você Serve Este Deus De maravilha Deus Pede O que tu Queres E eu Te darei Disse o Senhor O que Que você Quer Você Não recebe Porque Não Sabes Pedir Não Sabes Contribuir Com a obra Não Sabes Trazer O seu Dízimo Na casa Do tesouro Lá em casa Todos Nós Somos Dizimistas E até Aqui O Senhor Nos ajudou Ebenezer Quando eu Vejo Tudo isso Aí Que passou Pela mão Do pastor Ciro Não é Só as Coisas Materiais É esse Número De gente Que na Santa Ceia Temos que Fazer Três Santa Ceias Porque É Bastante Gente Mesmo Assim Muitos Não Revalidar O seu Cartão De Membro Mas Nós Vamos Nesta Força Fiel Ao marido Fiel Ao vizinho Eu Pra mim Parece que Eu não tenho Nem vizinho Não Conversa Com o vizinho A da frente Que é dentista Abana Pra mim E eu Pra ela Mas Eu quero Servir Meu Salvador Eu quero Que a minha Vida Seja Uma Mensagem Tanto Para o meu Marido Como Para o meu Filho A nossa Vida É uma Pregação Você Seja Sincera Ao seu Marido A sua Esposa Que Deus Vai Te Abençoar Não Seja Volúvio Mas Seja Uma Servo E uma Serva De Deus Glória Jesus Louvado Seja O Santo Nome De Jesus Jesus Tem amor Por nós Até tem um Corinho Que diz Oh Porque Jesus Me Ama Eu Não Posso Te Explicar Mas A ti Também Te Chama Pois Deseja Me Salvar Diga Glória Deus A maior Riqueza É a salvação Preserva Esta salvação Preserva O perdão De pecados Não Importa O que você Foi Não Importa O que você É Se você Anda Na escuridão Da noite Jesus É a luz Do dia Uma salva De palmas Para ele E ele Respondeu Se agora Achei Mercê Diante Dos teus Olhos Dá-me Um sinal De que És tu Senhor Que me Que me Falas E rogo-te Que daqui Não te Apartes Até que Eu Volta Volte E traga Minha Oferta E a Deponha Perante Ti Respondeu Ele Eu Esperarei Até que Tu Voltes Então Então Gideão Preparou Um cabrito E uns Bolos Asmos De uma Efa De farinha A carne Pôs num cesto E o caldo Em uma Panela E trouxe Até Debaixo Do carvalho E olhou E apresentou Porém O anjo De Deus Lhe disse Toma Carne Os bolos Asmos Põe-nos Sobre A penha E derrama Por cima O caldo E assim O fez Estendeu O anjo Do senhor A ponta Do cajado Que trazia Na mão E tocou Na carne E os bolos Asmos Então Subiu O fogo Da penha E consumiu A carne E os bolos E o anjo Do senhor Desapareceu Da sua presença É o nosso Trabalho Vai Na tua Força Seja Boa Dona De casa Seja Um bom Marido Não Fala A Bíblia Diz Que há Poder Em nossas Palavras Cada Palavra Que nós Soltamos O diabo Pega Se você Não se Render Você Não tem Vida De oração Vida De ler A Bíblia Você Quer É só A vida Boa Eu Esperava O pastor Ele ia para São Paulo No conselho Voltava No tardão Da noite Lá para Uma hora Duas horas Da madrugada E eu Ficava Esperando E eu Queria Com a Menina Dormisse Comigo Até que Ele voltasse Ele disse Não Você Fica Sozinha E Deus Vai cuidar De você Deus Cuida De nós Cuidou De Gideão Uniu Os Amalequitas Com Os Medianitas Mas Foi Muito Fácil Para Gideão Ele Foi Na Força De Deus Aleluia Glória A Deus Deus É bom Quero Perguntar Quem Quer Entrar Na Série De sete Orações De quinta Feira Noite Dos Milagres Jesus Conhece A sua Vida Ele Sabe Que você É Fiel E Também Sabe Se você For Infiel Levante Levante A mão Quem vai Entrar Na série Quem vai Receber A segunda Terceira A quarta Quinta Sexta E a Sétima Deus Abençoe Em nome De Jesus Ficamos De pé A santa Ceia Não é Domingo A santa Ceia É no Outro Domingo E a Reunião De mulheres Na outra Segunda Feira Que a Graça De nosso Senhor Jesus O amor De Deus Pai A Comunhão Consoladora Do Espírito Santo Seja Com todos Agradece A Deus O que Ele tem Te dado Você Chegou Sem Nada E Deus Tem Abastado Você Amém Amém Amém